Olá, quinto ano, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. A nossa aula de hoje é de ciências. Quero pedir para vocês abrirem o livro para acompanhar comigo, tudo bem? Nós vamos da página 58 até a página 62. Na página 58 tem um jogo, jogo dos alimentos que vocês vão montar com os encartes que tem no final do livro. Aqui está pedindo para jogar em dupla com um amigo. Como não estamos na escola, vocês joguem com um familiar, mas não deixe de brincar, tudo bem? Hoje nós vamos ver a diversidade dos alimentos, por isso que eu coloquei aqui uma pirâmide para a gente. Uma coisa muito importante que a gente precisa entender na pirâmide alimentar é que nós precisamos ter como base a água, precisamos ingerir 2 litros de água no mínimo por dia. Por que é importante a gente conhecer essa pirâmide? Para que a gente tenha uma alimentação saudável e para que o nosso organismo tenha um funcionamento perfeito. Aí a gente começa aqui no grupo 1. Tudo que está na parte de baixo, a gente precisa ingerir em maior quantidade. Conforme a pirâmide vai diminuindo, também vai diminuindo esses alimentos no nosso dia, nas nossas refeições. Então, primeiro grupo, o grupo dos carboidratos. Onde eu vou encontrar carboidrato? Batata doce, mandioca, milho, batata normal. É tudo que é derivado da farinha. No pão. Só que a gente precisa saber ingerir. Não é para você ir lá no McDonald's, comer um lanche com batata frita e achar que você está comendo bem por conta do carboidrato. Então, é esse carboidrato, tá? Precisamos ingerir carboidratos saudáveis. Passando dos carboidratos, a gente vem para o grupo 2. Na segunda parte da pirâmide, o grupo 2 e 3. Que é verduras, legumes e frutas. Voltando um pouquinho no carboidrato. Por que é importante a gente consumir carboidrato? Porque o carboidrato é o que nos traz fonte de energia. Todas as atividades que a gente faz no dia, a gente precisa de energia. Até domingo a gente gasta energia. Então, precisamos repor as energias através dos carboidratos. Segundo grupo e terceiro grupo. Frutas, legumes e verduras. Verduras é tudo que é verdinho. Alface, rúcula, agrião. Leão, legumes, cenoura, tomate, abóbora, beterraba. Frutas, todas as frutas. Melancia, banana, todas as frutas que vocês conhecem e sabem que é saudável. Qual é o nutriente importante das frutas e verduras? São as vitaminas e os sais minerais. As vitaminas e os sais minerais, eles são importantes para ajudar no funcionamento perfeito do nosso organismo. Faz com que os nossos órgãos trabalhem corretamente. Se falta uma dessas coisas nas nossas refeições, algumas coisas vão ficando ruim aqui dentro. Nosso intestino trabalha mais devagar. Vamos modificando algumas coisas. Grupo 4 aqui em cima. Grupo 4 são os derivados do leite. Leite, orgulho, danone. Depois nós temos carnes, peixes, ovos, frango e as leguminosas. Qual é a importância desses alimentos? Eles nos trazem proteína. A proteína é importante para o desenvolvimento do nosso corpo, para manutenção e construção. É o que traz massa para a gente, massa magra, massa saudável. Então, precisamos ingerir esses alimentos também. Não em grande quantidade, mas é muito importante. E depois vem o grupo dos... Manteiga. Aqui vem manteiga, vem doces, refrigerantes. Aqui é o grupo que a gente precisa reduzir. Come bem pouquinho. Porque são as gorduras e os açúcares. Esses alimentos, eles também têm uma importância no nosso organismo. Porque a gordura, ela serve de reserva de energia no nosso organismo. Só que temos que lembrar que o carboidrato, ele vira açúcar no nosso corpo. Então, ele também tem, além de trazer energia, ele tem essa reserva de energia. Por isso é que ele precisa ser em pequena quantidade. Não abuse de açúcar, doces e refrigerantes. Nem manteiga, porque é muito oleoso. O óleo que usa para fritar a batata é muita gordura. Então, precisamos evitar em menor quantidade. Mas, ele também tem uma importância que traz uma reserva de energia no nosso organismo. Tudo bem? Agora, nós temos uma tabela do nosso livro, que está lá na página 61. Que ela fala sobre a quantidade de alimento que nós ingerimos por faixa etária. Porque uma criança, um bebê, ele vai ingerir em menor quantidade do que um adulto. Um homem adulto, atleta, ele precisa ingerir muito carboidrato. Então, a pirâmide dele, mas é um pouco diferente da pirâmide de uma outra pessoa. Então, vocês podem acompanhar na página 61 que tem a tabela. Vocês são o grupo pré-escolar e escolar. Então, vocês vão acompanhar por ali quais são os alimentos que vocês precisam ingerir. A quantidade, a porção que vocês vão ingerir por refeição. E agora, com base nessa pirâmide, nessas informações, vocês vão responder as atividades da página 62. Tudo bem? Até logo!